Alguém como tu, assim como tu, eu preciso encontrar Alguém sempre meu, de olhar como teu, que me faça sonhar Amores eu sei, na vida eu achei e perdi Mas nunca ninguém desejei como desejo a ti Se tudo acabou, se o amor já passou, há de o sonho ficar Sozinho estarei e alguém eu irei procurar Eu sei que outro amor posso ter e um novo romance viver Mas sei que também, assim como tu, mais ninguém